E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World ADAC-2, tanto é que lá, matador de tanque. Baseado no vídeo anterior, eu vou fazer outro vídeo aqui, lançando AGM-65G. Para quem não viu o vídeo, acerta o vídeo anterior aí, que eu fiz um lançamento em duas estruturas aqui no DCS. Agora, eu vou fazer outro lançamento em outras estruturas para ver o que acontece. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que fazer mais um vídeo agora que eu estou lembrando. Eu vou atirar dois mísseis em uma estrutura que eu sei que não vai ser destruída, e depois eu faço outro vídeo nessa outra estrutura que eu sei que também não vai ser destruída. Por isso, acompanha o vídeo aí, pessoal. AGM-65G. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Vamos fazer a configuração rápida aqui. Espera aí, pessoal. Nós vamos fazer no visual ali. Aponta o sensor para lá. Nós vamos apontar o sensor para lá. Espera aí. Só ajeitar o banco aqui. Só dar um zoom aqui para ficar mais cheio ali na tela para vocês. Beleza, deixa eu correr ali. Esse aqui destruiu no vídeo anterior. E esse paial também. Agora eu vou atirar o seguinte. Vou atirar aqui, ó. Nessa construção com chaminé. Eu vou atirar dois Maverick aqui, ó. Eu fiz um pré-teste aqui. Eu atirei dois mísseis. Só arranhou ela. Pegou fogo. Saiu uma fumacinha, mas não destruiu. A princípio, é meio difícil acreditar que o Maverick ia destruir esse aqui, né? Mas fazer o quê? Essa aqui é a estrutura maior que eu posso colocar aqui para fazer teste. Bora lá. AGM-65G, Maverick. É, fi, é muita coisa, viu? Beleza, no visual aqui, pessoal. Só descer ali. Olha lá, ó. Olha o tamanho daquele prédio lá. Vamos ver se a gente tira ele. Para menos ranha ele. Vou atirar dois Maverick nele. Travei um. Fogo. Travei dois. Fogo. Vamos ver o que vai dar. Nada. Nada. Já sei o resultado. Só que tem um detalhe aqui. O DCS, ele gosta de queimar a nossa língua, pessoal. Espera aí. O DCS aqui gosta de queimar a nossa língua. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui e vamos voltar para cá. Opa! Quem vai chegar primeiro? Quem chegar primeiro ganha o doce. 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 Vamos ver lá. AGM-65G. Aqui é para grandes estruturas. Vamos ver se para menos ele ranha. Um, dois. É o máximo que vai acontecer esse aqui. Agora se esse trem cair aqui e ficar destruído, eu vou ficar grilado. Eu tinha feito um vídeo anterior, eu atirei dois mavericas aqui e nem tchum. Ficou só nisso aqui. Só na fumaça, pessoal. E vai ficar só nisso aqui. Por isso que eu falei. O vídeo vai ter de ser curtinho. O AGM-65G, a única diferença é a carga dele. É para, vamos dizer, estruturas grandes. Agora, eu não sei o que a gente vai atirar nele. Eu não vou atirar num porta-aviões. A não ser que seja algum... Se você for procurar aqui no mapa estruturas grandes, não tem. Tem esse tipo de prédio aqui. Mas não trava com DCS. Não trava com JTAC. Vai ficar só nesse aqui, pessoal. Vou ter de parar o vídeo aqui. Eu vou fazer o lançamento. Espera aí. Eu vou fazer outro lançamento nesse banco aqui. Acompanha aí. Próximo vídeo. Valeu. Fui. Esquece de assinar o canal. Não esquece de dar o joinha. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.